Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Fala galera do canal, tamo aí pra mais um vídeo E mano, são 6 horas da manhã E o que que eu vou fazer hoje? Não sei Eu vou vestido de... Na casa de papel para faculdade Vamos ver a ação da galera lá da faculdade E eu não tô rindo de macacão Que eu até tenho macacão, mas é tipo assim Muito complicado, pô, tirar e tá apertado em mim Minha bunda fica marcando Então corta pro vídeo Tô cantando a música da La Casa de Papel Vela tchau, vela tchau, vela tchau, 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 tchau Eu sou o Belo Horizonte Mano, essa máscara dá medo se você parar pra pensar Bom dia, rapaziada Alô, Jaci O que você achou? Eu ia fazer o mesmo Pessoal, olha aí Que viagem é essa, velho? Manifestação Não Você assiste, pessoal? Não Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Onde é que eu tô? Dá uma volta na sala Só que não se der É o quê? Boa, Xun Dá um oito Dá um Ui Pessoal, tira uma selfie comigo Não Uma selfie, pessoal, velho Nossa, velho Filma o MC Livinho aqui, ó Foca aqui nele Esse aqui é o MC Livinho Tá de parabéns Isso aqui é o Exu Agora o cara vai entrar na outra sala ali Pô, tem ninguém na outra sala, mano Tem ninguém na outra sala, velho Vai lá na porta e mexe com ele Então, galera, o vídeo foi esse Deixa o seu like, se inscreve no canal aí Vamos deixar uma meta aí 5 mil likes e vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos Deixa o seu like, senão amanhã você vai passar mal E é isso, bora